O primeiro passo é a mentalidade, não é a planilha, não é o funil, o primeiro passo é a mentalidade. A gente chama de mentalidade de dono, né? O primeiro passo é a mentalidade de dono, o seu papel como dono. E o seu papel como dono é fazer a empresa dar resultado, ponto. Esse é o seu papel, fazer a empresa dar resultado, acabou. Qual o meu papel como dono? Fazer a empresa dar resultado. Não é vender, é fazer com que a empresa venda, não é cortar custo, é fazer com que a empresa não tenha muitos custos. Custos fixos, principalmente, muito altos. Qual é, não é entregar, é fazer com que a entrega seja excelente, entenderam? Porque quando a gente fala, o seu papel como dono é fazer a empresa dar resultado. Aí o cara fala, resultado é vendas, então eu tenho que vender. Não, você não tem que vender. Resultado é lucro. Sabe que a gente fala a palavra resultado em negócios? Não é vendas, não é faturamento, é lucro. O resultado foi de um milhão, um milhão de lucro, não foi de um milhão de faturamento. Resultado é lucro. Resultado final, última linha. Resultado final, lucro. Resultado é lucro. Então o teu objetivo como dono é fazer a empresa dar resultado. E como que você faz isso? Orquestrando todas as partes da empresa. E que partes são essas? Primeira coisa, primeira parte financeira. Primeira parte é essa aqui. Porque você, a maioria aqui pelo menos, é uma pessoa técnica. A maioria é técnico. Eu também sou técnico, a maioria de nós é técnico. A gente não nasce gestor. A gente só nasce gestor quando a gente nasce numa família de gestores. É uma das únicas chances de você nascer gestor. Porque daí que o pai, a mãe, o pai, já era gestor. E já eram gestores. Então eles geriam. Então você começa a acostumar com o vocabulário de gestão. Com a cobrança de gestão. Com o controle de planilhas, de indicadores de gestão. Tirando isso, a gente geralmente nasce como? A gente faz uma escola. A escola não ensina a gente a ser gestor. A escola ensina a gente a ser operador. A gente operar. Para ser operário, né? E por quê? Porque, como é que é o modelo educacional? O modelo educacional, ele vem da revolução industrial. O nosso modelo vem da revolução industrial. Que tinha que educar as pessoas para trabalhar nas fábricas. Porque não tinha gente com cognição necessária para mexer as máquinas. Então tinha que ensinar as pessoas. E aí a gente foi evoluindo o modelo em termos de matérias. Foi ensinando coisas diferentes e tal. Mas pensa como é que é o modelo de aula. O modelo é esse modelo aqui, né? O modelo que a gente está acostumado. Que é, tem um professor. Que é uma autoridade. Tem um material didático. Que é o manual da fábrica. Tem o uniforme. Hoje não tem mais, né? Em alguns colégios tem. Mas a maioria não tem mais. Mas antes tinha o quê? O uniforme. Para que serve um uniforme? Para une uma forma, forma, uniformizar. Para colocar todo mundo na mesma, em uma única forma. Quando você coloca um uniforme na pessoa. Ela perde parte da identidade dela. Porque ela se enxerga no outro. Ela perde a individualidade dela. Então, se ele está de blazer. E ela está de camiseta, por exemplo. Eles se veem como pessoas diferentes. Mas se os dois estivessem com a mesma roupa. Ele se veria no outro. E aí, parte da identidade dele se perderia. E quando você tira a parte da identidade de uma pessoa. Você também tira a opinião. O pensamento crítico. O poder de ir contra o sistema. Entenderam isso? Então, foi feito para isso. Agora, foi isso que fez, de fato, a gente chegar até aqui. Porque não dá para ter oito bilhões de pessoas. Todas elas querendo fazer coisas completamente diferentes. Não, não tem como. O mundo cresceu de uma maneira que fica insustentável algumas coisas. Mas algumas pessoas querem. Só que essas pessoas que querem. Tem que entender que aquele formato não é o formato ideal para elas. Elas tem que ir para um outro formato. Mas a maioria das pessoas não quer criar uma coisa nova. E ter que pagar o preço de vencer sozinho o mundo. Não, ela não quer. A maioria não quer, gente. Nós empresários, nós somos poucos, tá? E tem muita gente que deseja, mas não quer de verdade. Nossa, eu desejo ser empresário. Beleza, é o seguinte. Você vai acordar todo dia, umas seis da manhã. Você vai no SEASA. Sem nada. Quatro e meia da manhã você vai no SEASA. Comprar matéria-prima para o teu restaurante. E você vai voltar. Seis horas da manhã você tem que começar a fazer. Porque oito abre. Você tem que lidar com... Não, eu não quero. Acabou, chega. Tudo bem. Não tem nenhum problema não querer. Só que quem quer tem que estar num ambiente correto. Porque se você estiver num ambiente que uniformiza você. Sendo que você tem opiniões próprias. Quer montar algo novo. Quer inovar. Quer partir para cima. Quer quebrar tudo. Você não vai conseguir. Entenderam? Por isso que eu falo tanto de ambiente. Ambiente. Ambience. O ambiente que você está. Quando você nasce numa família de gestores. Existe uma chance muito boa de você entender o que é ser gestor. Porque você já nasce com vocabulário já. Você já nasce com a tua mãe cobrando o pessoal. Falaram, não, essa planilha aqui, esse indicador. Cara, você vai se ambientando aquilo. Você se acostuma com aquilo. Mas geralmente a gente nasce em família de técnicos. A minha mãe é advogada. E durante muito tempo ela foi oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Técnica. Técnica. Totalmente técnica. Eu nasci num ambiente técnico. Eu fui pra uma escola que me ensinou o que? Coisas técnicas. Eu fiz uma faculdade de engenharia. Não formei e tal, mas eu entrei em engenharia. Técnica. Depois eu fui pra química. Técnico. Pra eu me tornar empresário e gestor. Nossa. Década. Não foi ano. Foi década. Eu me lembra que eu contei ontem que há 10 anos atrás meu carro pegou fogo? Eu sou empresário há 27 anos. Eu já era há 17 anos empresário. Gente, 17 anos empresário eu ainda tava batendo cabeça ainda. As pessoas falam, você é muito inteligente. Rapaz, você não conhece minha história. Não sei nem qual é direito. Fala isso. 17 anos que batendo cabeça. Quando começou a dar certo nos últimos 10. Porque eu entendi algumas chaves ali que eu não tinha virado ainda. Ih, que coisa. Já tinha muita coisa. Mas, cara, tinha umas coisas que não viravam. Eu falava, cara, por quê? Por quê? Por quê que eu trabalho? Eu sou um cara legal. Eu sou um cara honesto. Eu sou limpinho. Pô, cara. Por que diabo que o negócio não funciona, cara? Tô aqui fazendo tudo certinho aqui. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Aí eu falei, putz, tem isso. Cara, isso aqui eu também não sabia. Nossa, isso daqui eu desconhecia. Isso aqui é bom, mas sem isso aqui, isso aqui não funciona. Vou fazer um outro desenho aqui antes disso. Sabe o que que... Presta atenção. Olha só. Presta atenção. Olha só. Por quê que você, com todo o seu conhecimento, não consegue performar o suficiente que o teu conhecimento permitiria? Sabe por quê? Por causa da sua caixa d'água. Isso aqui é uma caixa d'água enorme que você foi acumulando ao longo da vida. Isso é a tua caixa d'água. Você foi colocando muito conhecimento aí nela. A caixa foi aumentando, 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 aumentando. Só que o que você tem dentro de você não conta. Porque as pessoas não conseguem adivinhar o que tem aí dentro. Tanto de conhecimento que você adquiriu. O que as pessoas veem é o que sai pela torneira. Entendeu? Então, amigo, não interessa o quanto de água que você tem aqui dentro. Se aqui só goteja. Não interessa, não interessa. Você tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Você quer estudar pra caramba. Você tá aqui fazendo curso. Mas, nossa, você tem conhecimento demais. O problema é que o teu cano, que é a vazão, que é o resultado que você produz com aquele conhecimento, goteja. Goteja. E aí você fala, caramba, mas por que que não funciona? Nossa, eu estudei pra caramba, eu faço curso e tal. Porque a vazão goteja. A vazão é a sua capacidade de transformar tudo isso aqui que você sabe em, de fato, realidade. Quantos baldes você consegue encher? Nossa, aqui eu tenho água pra encher uns 40 baldes. Mas você tá enchendo um cada dois anos. Por quê? Porque aqui goteja. Entendeu? O que a gente tá fazendo aqui? Ampliando o calibre do cano. Eu não tô colocando mais conhecimento aqui. Até tô. Lógico, né? Mas esse conhecimento aqui é o teu conhecimento que você já adquiriu ao longo da vida. Por mais que eu te ensine, o meu conhecimento frente a esse aqui é uma gota no oceano. Você já aprendeu muita coisa. Você já sabe muita coisa. Assim como durante 17 anos eu sabia muita coisa. Mas o meu resultado gotejava. O que eu comecei a fazer? Eu entendi isso. E aí eu comecei a fazer o quê? Ampliar o calibre do encanamento, né? E o encanamento é o que faz eu transformar isso aqui em realidade. É gestão, é finanças, é marketing, é mentalidade pra transformar a empresa, é liderança, é saber contratar. Tudo isso é calibre. Mas o meu conhecimento de marketing, de vendas, de números, tá aqui. Mas eu não conseguia transformar isso aqui em realidade. Só gotejava. Entenderam isso? Tudo bem? Então vamos voltar pra cá. Onde que você aumenta o calibre? Primeira coisa, financeiro. Bicho, a sua empresa é uma máquina de transformar pouco dinheiro em muito dinheiro. Ela deveria fazer isso, pelo menos. Só que muitas empresas são o famoso monstro comedor de dinheiro. Que transforma pouco dinheiro em nenhum dinheiro. Fica devendo ainda. Não é verdade? É isso, né? Muitas empresas, o cara vende o carro, coloca o dinheiro na empresa e aquele dinheiro vai pro vinagre. O carro foi embora. O dinheiro virou pó. Sendo que um bom empresário, quando controla os aspectos do negócio, transforma aquele carro que vendeu lá por 50 mil reais em 500 mil no primeiro ano. Em 5 milhões. Em 50 milhões. Por quê? Porque transforma pouco recurso em muito recurso. Uma empresa é uma máquina de transformação de pouco recurso em muito recurso. E o recurso inicial é dinheiro. Você tem que ter algum dinheiro pra contratar a primeira pessoa, pra alugar, pra você comprar o teu tempo pra sair pra vender, que seja. Algum dinheiro você tem que ter. Não existe retorno sem investimento. Existe retorno sobre investimento. ROE é retorno sobre investimento. Então você tem aqui um dinheirinho que você tenta transformar na maior quantidade possível de dinheiro. O encanamento. Através da sua capacidade. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida e o que você tá aprendendo todo dia. É isso. E se você sai de pouco dinheiro pra muito dinheiro, você tem que ter controle financeiro, tá? Vou só terminar o raciocínio aqui e depois eu libero o pessoal lá de fora, tá? Então, você tem que entender de financeiro. Não tem conversa. Você tem que entender de dinheiro. Você tem que entender... Ah, mas eu tenho um financeiro. Muitos aqui acham que tem um financeiro. Mas, na verdade, tem um contas a pagar e a receber. Porque financeiro faz planejamento orçamentário, plano de contas, faz o fluxo de caixa, bonitinho, projeta fluxo de caixa pra frente. Financeiro faz planejamento, faz o centro de custos, faz reunião de controladoria com você. Que foi aquilo que eu falei onde a gente pegou a questão da caixa de mandar o livro. Isso aí foi uma reunião de controladoria. Financeiro faz plano de contas. Não é só. Quanto que tem pra pagar? Tanto? Tá aqui o dinheiro. Não, não é isso. Faz controle de custos o tempo todo. Mais um controle inteligente. Não dá pra cortar na carne. Não dá pra cortar onde vai te dar resultado. Você tem que cortar o que não tá gerando valor pro cliente. A cadeira do presidente, por exemplo. Ah, vou comprar cadeira presidente. Não precisa. Isso vai gerar valor pro cliente? Então a cadeira não tá boa ainda? É isso que o financeiro olha. Não, mas isso aqui vai gerar resultado. Pô, beleza. Então, vamos investir. Não pode cortar coisas que vão gerar resultado ou aumentar a venda e a satisfação do cliente, né? Então, financeiro. Primeira coisa. Primeira, 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 primeira coisa. A segunda coisa, você tem que entender de pessoas. Porque são as pessoas que vão fazer a sua empresa rodar. Porque se você for só uma pessoa, o piano vai ficar pesado demais. Concorda? O piano vai ficar pesado demais. Você tem que entender de gente. E gente envolve liderança. Liderança não é gestão de pessoas. Gestão é uma coisa e liderança é outra. O que é gestão? É controle. É planilha. É cobrança. É ver se o cara tá fazendo ou não tá. É treinar o cara. É acompanhar. É dar o feedback. Isso é gestão. Isso é gestão. Liderança é fazer com que as pessoas queiram estar com você e fazer aquilo que você está falando pra elas fazerem. Liderança, eu falei ontem, é uma permissão. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Liderança é quando uma pessoa chega e pensa, se eu estiver com ele, o líder da empresa, eu estarei melhor no meu futuro do que se eu estiver sem ele. Isso é liderança. Eu tô aqui trabalhando como analista júnior. Eu olho pro meu futuro, perspectiva zero, nem sei o que vai acontecer. Aí eu entro numa empresa. Aí eu olho pro líder, eu admiro esse líder. Pô, esse cara é um cara disciplinado, é um cara que tem visão. Caramba, eu queria ser que nem ele. Se eu continuar nessa empresa com ele, eu estarei no meu futuro, que eu não tinha perspectiva nenhuma, melhor do que se eu estiver no meu futuro sem esse líder ou com outro líder. Então eu vou ficar aqui. Por interesse próprio. Por interesse próprio. Depois é que a pessoa vai se conectando com a missão, mas inicialmente é por interesse próprio. Então você tem que entender de pessoa. Gestão de pessoas, liderança. Gestão de pessoas entra, contratação, demissão, feedback, etc. E liderança entra esse fator que aí tem a ver com a mentalidade, que é o que está aqui no meio, que é você. A sua mentalidade é que controla financeiro, é que lidera as pessoas. Você tem que entender também de processos. Por quê? Porque as pessoas seguem os processos. Não adianta você ter um monte de gente batendo cabeça. Você tem que ter processo. Pra essas pessoas seguirem os processos. E daí elas terem uma entrega. O processo tem a ver com a entrega. E se não tiver processo, não tem gestão. Porque sem processo não tem indicador. Você vai medir o quê? Se você não tem um processo, você tem que medir, né? Você tem que medir indicadores é que geram a gestão da empresa. Você não gere aquilo que você não mede. E você não melhora aquilo que você não gere. Porque gerir... Depois eu vou falar aqui sobre gestão. Gerir é você fazer melhorias incrementais. Melhorando a máquina. Apertando o parafuso. Apertando o parafuso. Apertando o parafuso. E a máquina vai ficando cada vez melhor. Cada vez mais redondinha. Isso é gestão. É uma melhoria contínua. Eu vou falar daqui a pouco gestão. Você tem que ter processo pra isso. Os processos trazem os indicadores. E os indicadores trazem a gestão. Sem processo não tem gestão. Porque não tem indicador. Processos geram indicadores. Indicadores fazem a gestão ser possível. Legal? A liderança faz a cultura ser possível. A tua liderança faz a cultura ser possível. Então você tem financeiro. Você tem pessoas que tem processo. Aqui você controla o dinheiro. Aqui você controla a entrega. E aqui embaixo você controla a entrada de dinheiro. Que é o que? Vendas. Vendas controla. Vendas faz entrar dinheiro. Financeiro controla as entradas e saídas de dinheiro. Pra manter a balança sempre ali equilibrada. Pessoas e processos entregam aquilo que foi vendido. E tem pessoas trabalhando com vendas também. Lógico, né? Mas vendas aqui é uma coisa à parte. Então, você tem que ter a sua mentalidade. Você tem que saber qual é o seu papel. Quer entregar resultado. Você tem que liderar e gerir pessoas. Você tem que criar, acompanhar e garantir que os processos sejam cumpridos. Você tem que controlar as entradas e saídas de dinheiro. E você tem que fazer o dinheiro entrar. Se você dominar essas cinco áreas aqui, cara, você tá muito bem. Nossa, mas também tem a parte do layout, da loja e tal. Cara, domina isso aqui. Todo o restante é perfumaria. Se você dominar isso aqui, isso aqui vai te levar ao restante. Porque aí, ah, você vai descobrir que quando você melhora o layout, você vende mais. Mas você vai descobrir que determinado layout é mais barato do que outro. É melhor fazer. E aí você vai ter uma pessoa mais motivada. Trabalhar num ambiente que é bonito. Mas se ele for lindo, talvez essa pessoa fique intimidada. Acontece isso, tá? Se o teu ambiente é muito bonito, é incrível, é deslumbrante, ele brilha. As pessoas olham, nossa, meu Deus. Clientes e colaboradores podem ficar intimidados. Sabe aquele bar pé sujo, que era um sucesso? Aí o cara ficou 30 anos ganhando um monte de dinheiro. Aí ele resolveu fazer uma reforma. Ficou lindo. E o bar quebrou? Eu conheço alguns, assim. Simplesmente porque o sujeito, ele descaracterizou aquilo que fez ele crescer. Ele simplesmente descaracterizou. O pinguço do bar pé sujo olha e fala, cara, não é o meu bar. É o mesmo dono, mas não é onde eu... Eu não me sinto bem ali. Tá bonito demais. Eu quero uma outra coisa, uma coisa mais simples. Você desconecta. Desconecta as pessoas. Então, você percebe? Essas são as áreas que você tem que controlar. E essas áreas tem que ter um equilíbrio, tá? Não adianta você investir em marketing se você não tem comercial suficiente. Gera um monte de lead que o teu comercial não atende. Não adianta você entregar, vender, se você não tem gente suficiente pra entregar. Não adianta você investir muito pra crescer se você vai ter descasamento de fluxo de caixa. Deve você estar vendendo muito, mas tá com prejuízo. Não adianta você contratar um monte de gente se não tiver processo pra essas pessoas seguirem. E não adianta você achar que você é o chefe e isso te dá a permissão pra liderança. Porque não te dá. Porque quem te dá a permissão são as pessoas. Tudo bem? Entenderam? Entenderam essas cinco áreas aqui? Cabeça de dono você tem que ter. Antes de você exigir cabeça de dono do seu colaborador, a primeira cabeça que tem que ser de dono é a sua. Você tem que entender o que é ser dono, ser gestor e não ser autoempregado. Porque senão você nunca vai sair da operação. E aí, controlar processo, pessoas, financeira e vendas. Tudo bem? Sabe como é que eu gero resultado pra mim e pros meus clientes? Eu tenho diversas táticas já prontas, validadas, de caixa rápida. Ou seja, geração rápida de receita. Fazer receita em uma semana, em dois dias, em 48 horas. É exatamente isso que eu vou ensinar pra você, caso você queira. Essas táticas de caixa rápida que eu uso na minha empresa e nas empresas dos meus clientes. Se você quiser saber mais sobre essas táticas de geração rápida de receita, faz o seguinte. Eu vou dar um curso chamado Caixa Rápido de 2 Dias Online ao Vivo Comigo. 2 Dias Online ao Vivo Comigo, em que eu vou ensinar essas táticas de caixa rápido pra você. As mesmas que eu uso na minha empresa. Quer saber mais? Em torno desse vídeo tem algum botão? Clica nesse botão, porque daí você vai saber mais sobre esse curso de 2 Dias Online ao Vivo Comigo, chamado Caixa Rápido. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá.